Oi pessoal, tudo bem? Essa é a questão de número 154 do Enem 2021 da prova cinza. Vamos lá então. Beleza, a questão trata de uma decisão sobre a implantação de um laboratório em uma escala, em uma escola. E para isso existem duas possibilidades. A primeira possibilidade, ela envolve um laboratório, é o laboratório tipo A, e esse laboratório, ele vai ter a capacidade de 100 usuários, 100 alunos, digamos assim. Essa é a capacidade. E o custo dele, o custo dele, de construção, é de 180 mil reais. Mil reais. E além do custo de construção, cada laboratório, cada tipo de laboratório, tem dois tipos, A e B, existe um custo também de manutenção, que é diferente. E o laboratório A custa 60 mil reais por ano de manutenção. manutenção. Da mesma maneira, o laboratório B, uma outra opção então, ele custa, ele tem a capacidade para 80 alunos, são capacidades diferentes, ele tem um custo de 120 mil reais, mil reais, e ele tem uma manutenção de 16 mil reais por ano, 16 mil reais por ano, 16 mil reais por ano de manutenção. Certo. Então, são dois laboratórios, um tem uma capacidade menor, mas ele é mais barato para construir e mais barato para fazer a manutenção, se manter. E o que se quer é comparar as duas opções para que eles sejam usados em um período de quatro anos. Então, a manutenção, que é por ano, ela tem que ser multiplicada por quatro. Então, no caso do laboratório A, nós vamos ter esse custo total, esse custo total, vamos chamar de C aqui, C de A, o C de A vai ser 180 mil reais mais 60 mil vezes quatro. 180 mil reais de construção, mais 60 mil reais por ano de manutenção, vezes quatro anos. Isso dá 240, 60 vezes quatro, 240, mais 180, 420 mil reais para construir e para fazer a manutenção em quatro anos. O laboratório B, vamos chamar de custo B, ele custa 120 mil para construir, mais 16 mil vezes quatro, 16 mil por ano, vezes quatro anos, dá 64, 4, 4 vezes 16, 64, mais 120, 184 mil. Em números absolutos, o laboratório B, ele é mais barato, mas a comparação aqui não pode ser por números absolutos, já que os dois não têm a mesma capacidade. Então, o certo é comparar esses custos por aluno ou por usuário. Então, nós temos que dividir aqui, o A, para o A. Então, o custo por aluno, vamos colocar aqui, o custo por aluno, vai ser 420 mil dividido por 100 alunos. Isso vai dar 4,2 mil por aluno. O custo por aluno do B vai dar 184 dividido por 80 alunos, que é o número de alunos da capacidade do laboratório B. 184, vamos fazer essa divisão aqui, 184 dividido por 80, dá duas vezes, 2 vezes 80 dá 160, aqui, esta 24, 240, dá 3, exatamente. 3 vezes 80, 240, fica zero. Então, 2,3 mil reais por aluno. Muito bem. Então, agora sim, agora, se a gente comparar o laboratório A para o laboratório B, nós temos uma comparação em número relativo, que é a comparação certa para se fazer. E a gente está vendo que o laboratório B é o mais econômico. E o que está sendo pedido realmente é isso, a economia da escola na utilização de um laboratório do tipo B ao invés do laboratório do tipo A. Então, realmente, existe uma economia. Então, está fechando aqui com o que diz a questão do tipo B em relação ao tipo A. Então, o tipo B é menor, então, o tipo B é mais econômico. O quanto mais econômico? Bom, aí, basta subtrair. Então, a gente faz o custo do aluno do laboratório tipo A menos o custo por aluno do laboratório tipo B. Então, nós vamos ter 4,2 menos 2,3, ou seja, 1,9 mil reais. Muito bem. Por aluno nesses 4 anos. Conforme a opção B. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida sobre essa questão ou outra questão, é só deixar nos comentários. Um abraço. Valeu.